Em declaração de líder à bancada do PSB, com a palavra... Cedo ao colega Wagner Petrini. Vereador Petrini, à bancada do PSB, com a palavra... Bom dia, presidente. Obrigado, meu líder, D'Ambrosio, pelo espaço. Bom dia às pessoas que nos assistem de casa, pelas redes sociais e pela TV Câmara. Quero trazer aqui, brevemente, nossa visita ontem à deputada federal Lisiane Baier, juntamente com o gerente comercial Geraldo Freitas, do Hospital Virvi Ramos, sobre uma emenda parlamentar de R$ 250 mil, que conseguimos ainda agora para este ano, para ser aplicada, neste momento, na ajuda, no custeio, no Hospital Virvi Ramos, que tem 120 leitos SUS. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento público à deputada federal Lisiane Baier, do PSB, que uns dias atrás nos trouxe meio milhão de reais ao Hospital Pompeia, e agora, nessa oportunidade, nos concedeu aí R$ 250 mil. Então, é importante, veio parabenizar aqui o vereador Juliano Valim pela fala na saúde, que trouxe aquele problema na UPA central e que todos nós sabemos. Então, essa grana também vem em uma boa hora. Está na tela aí, para o pessoal ver onde há visita, o gerente do Hospital Virvi Ramos, Geraldo, e a deputada Lisiane Baier. Então, mais R$ 250 mil para a saúde de Caxias do Sul, através do nosso gabinete. Mas meu assunto de hoje é outro. Eu quero aqui, senhor presidente, colegas vereadores, eu, como presidente da Sedut, fui procurado por algumas lideranças do bairro Planalto, e daquela redondeza, sobre um tema antigo, que é a rótula de acesso via BR-16 ao acesso Planalto. Mas eu quero deixar aqui que, depois de algumas entrevistas, algumas matérias no jornal, algumas manifestações de pessoas públicas aqui da nossa cidade, eu fui procurado pelo meu ex-colega vereador, Ed Carlos. Ed Carlos, que é um morador da região Planalto, um lutador e batalhador dessa comunidade, nos procurou em relação à empresa que foi vencedora da licitação da construção da rótula e que, por fim, acabou tendo a desistência dessa obra por algumas pessoas dizer que a passarela não era mais importante, que a obra também já não é mais importante. Então, me relatou um fato que eu preciso aqui escrever um breve relatório, onde, junto com a minha assessoria e com ele, a gente fez um histórico. Acesso ao bairro Planalto. Em outubro de 2014, esta casa autorizou o Executivo a contratar a operação de crédito externo junto à CAF, Corporação Andina de Fomento, com garantias da União para o Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura e dos Serviços Básicos. Na ocasião, o empréstimo autorizado era na ordem de 50 milhões de dólares. Inicialmente, o empréstimo seria de 50 milhões de dólares, porque a construção de dois viadutos na Perimetral Norte, porém, as dificuldades financeiras do município e a alta do dólar fizeram que o Executivo desistisse de construir os viadutos, destinando a verba para obras de asfaltamento no interior e melhorias viárias na cidade. O valor final ficou na casa de 33 milhões de dólares. Devido aos trâmites burocráticos, o empréstimo só foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI, do Senado Federal, no dia 10 de maio de 2016. No dia 23 de maio de 2016, o então prefeito Alceu Barbosa Velho assinou o contrato de empréstimo. No dia 28 de agosto de 2016, uma comitiva de Caxias, que contava, inclusive, com a presença do ex-vereador Ed Carlos e do prefeito Alceu Barbosa Velho, juntamente com um grupo de empresários, esteve visitando o ex-presidente Michel Temer. Uma das pautas do encontro era a liberação do empréstimo. Devido a débitos da União com órgãos internacionais, a liberação do empréstimo ainda não era possível. No dia 19 de outubro de 2016, o Congresso aprovou o pagamento desses débitos. Em entrevista, no dia 23 de novembro de 2016, o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho disse que faltava ainda a liberação por parte do Ministério da Fazenda para a liberação dos valores. Por não ter sido concretizado em 2016, o empréstimo retroprocedeu e teve que novamente voltar ao Senado e passar pela Comissão de Assuntos Econômicos. No dia 27 de dezembro de 2018, o então prefeito Daniel Guerra assinou a captação de recursos. No dia 28 de abril de 2019, o prefeito Daniel Guerra anunciou o investimento de R$ 6 milhões na construção de novo acesso ao bairro Planalto. Uma parte, vereador Moleque. Assim que possível. O anúncio aconteceu durante a edição do gabinete itinerante junto à Escola Estadual Melvi Jones. A licitação só foi lançada em janeiro de 2020. Janeiro de 2020. O projeto pretendia aumentar a terceira pista para 150 metros de extensão, aumentando em seis vezes a capacidade de veículos para acessar de forma segura o Planalto. Também seria construída uma alça de retorno do outro lado da BR-116 com controle do fluxo por meio de um semáforo. A obra teria ainda a construção de uma passarela, a ser erguida na altura do prolongamento da rua de Ocondo Lazarete, junto às paradas de ônibus que existem de um lado e de outro da rodovia. A empresa Salver foi a vencedora da licitação que previu investimento de R$ 6 milhões na realização da obra. Passados mais de sete meses, a empresa não apresentou plano de ação para o início das obras. No mês de março deste ano, a Prefeitura anunciou que buscaria a rescisão do contrato. No início deste mês, a Salver, empresa vencedora da licitação, desistiu formalmente de fazer a obra, alegando não possuir capacidade técnica. No último dia 15 de junho, em matéria vinculada no Jornal Pioneiro, foi relatado que o secretário de Trânsito, Alfonso Nunebring, anunciou que o projeto da passarela foi declinado e que o Executivo estaria providenciando um novo projeto de acesso ao Planalto, inclusive em novo local. Como vocês podem ver, é longo este caminho para a readequação do acesso ao Planalto. Quem passa por lá na BR-116, nas horas de maior fluxo de veículos, sabem do que eu estou falando. Muito foi feito para conseguirmos elaborar um projeto adequado às especificações técnicas do DENIT. Sim, pois o atual projeto tem a validação do DENIT. Muito foi feito para garantir o aporte de R$ 6 milhões junto a empréstimo internacional. Tudo isso não pode cair por terra com uma simples entrevista no jornal. Se a empresa que venceu a licitação declinou da execução da obra, por que não chamar a segunda colocada? Por que essa pressa em anunciar a inviabilidade do projeto? É com essas dúvidas, então, que estarei convocando, por meio da Sedut, uma reunião pública que já está marcada para o dia 20 de julho. Então, os interessados, 20 de julho, às 14 horas, nesta casa, tendo por tema a rótula do Planalto. Precisamos entender, de fato, o que está ocorrendo. Além dos novos colegas, serão convidados os secretários municipais envolvidos com a matéria, além de representantes do DENIT. Desde já agradeço e conto com a presença de todos vocês. Então, para o próximo dia 20 de julho, a pedido do meu colega e de moradores da região Planalto, colega de Carlos, a Sedut, então, vai fazer essa reunião pública em relação a essa rótula que tinha o dinheiro já aprovado, já tinha o projeto e não saiu do papel. Não sei por que, no meu entender, é uma obra muito importante, envolve vidas, é uma empresa onde a gente precisa trabalhar a questão da mobilidade e a gente tem que estar avançando. Sua parte, vereador Lucas. Vereador Wagner Petrini, primeiro agradecer a sua... O senhor tem me concedido a parte. Sobre a questão do acesso do bairro Planalto, eu sou morador do bairro Planalto há 36 anos, que os vereadores acompanham esse dilema e acho que é um tema fundamental aqui para a nossa região. Acompanho, inclusive, esse tema foi pauta aqui no processo eleitoral. Teve gente que tirou foto aí na placa e fez campanha incisivamente nessa questão, o que não é problema. Nós temos um pedido de informações aqui, vereador, com aprovação unânime de todos os pares sobre esse tema, em que a gestão municipal apresentou o projeto e justificou o porquê desses problemas. Inclusive, do ponto de vista técnico. E aqui quem está falando, ou seja, eu sou um vereador de oposição, mas a gestão municipal, o prefeito Adiló, através da secretária Margareth e do secretário Alfonso, se posicionaram sobre esse tema. Então, posteriormente, eu vou estar conversando com o senhor e encaminhando essa resposta, pedido de informação, que é público, que eu acho que talvez tenha alguns dados que são importantes para o senhor, como presidente da Sedut, ter nessa discussão. Obrigado. Muito obrigado, vereador Lucas. Com certeza, toda a informação é sempre bem-vinda. A gente vai poder estar avançando. Já fica de imediato o senhor, por ser vereador, conhecedor da causa e morador da região, para que esteja presente na reunião do dia 20 e possa também convidar outras pessoas que o senhor acha interessante. Fica aqui, então, um bom dia, bom trabalho a todos. Obrigado, presidente.